O que é que vocês estão? O que é que vocês estão aqui? 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 O que é que vocês estão aqui, E por que vem esse cabelo dessa coisinha? É... porque eu pintei, tive que... Explica! E aí! Como é que era o movimento? Qual era o seu envolvimento? Como que você conheceu o Soneca Envolve rápido o nosso assunto aí Então, eu era soldada Porém, eu ficava Mais fazendo Nossa senhora, você é bom demais Patrão, pra ser verdade, vai, vai falando Vai falando Cargado do caralho, espera um pouco aí, pô Nem tá falando, deixa a menina falar Caralho O Soneca Eu conheci ele Foi fazendo mochila Romântico Sim, e ainda dei um morro nele Conheceu o cara fazendo mochila Que mora com você? Ele? Tem um negócio no olho parecido A pintura aí É, mas não é nada de É que é o seguinte, eu sei que você sabe O pessoal daquela favela Conheceu como um índio Atacando flecha nos outros, tá ligado? Talvez isso aí deve ser um desenho Deles lá no olho É nada Mas é, eu queria não ter entendido isso Beleza Então O que que é isso aí? Quer tomar um tiro arrombado? O que que é que você está botando essa cara na cara aí, irmão? O seguinte Tá muito falatório, muita coisa Você vai começar a pegar um papel ali Ih, você escupera Que nessa mansão aqui tem que ter papel e caneta, né? Nelson, Nelson Tá Vai anotar tudo o que você sabe Nomes E principalmente A tática de defesa da sua favela Como funciona Se eles ficam em cima Se eles ficam embaixo Se tem, né? Se tem uma Eu quero saber Os equipamentos também Como é que está de armamento do baú, né? Uma pegamento do baú Pouca quantas, mais ou menos? Mas era só a cara que vocês tinham e nunca teve outra arma, não? Uma pra cada Tem quantas Tipo, se morrer um, repõe o outro Eu sei isso Tem 20, mas só aparece 10 10 que você mais... Entendi, entendi Tá metendo louco isso aí, velho Tá de boa, tá de boa, tá de boa Deixa eu ver aqui A favela dos caras, né? E tem que ser rápido Porque eles podem tentar mudar, né? Essas coisas, né? Tem que ser rápido Tem que ser rápido Porque eles falam Nossa, perdemos uma das nossas E ele tem info do... Não sei, mas Provavelmente ele vai querer levá-la pra favela, né? Porque se ela ficar na rua, eles matam ela Vai, vai, vai Não, ela vai pra favela Só que aí que tá Vai ficar na mão dele Se vazar alguma coisa, ele vai tomar, hein? Pra você a confiança do Soné Qual o grau de confiança? Não fez nada de errado até hoje, não Pra mim, tô tranquilo Então tá bom, né? Tá um convívio legal Então nós vai botar Full responsabilidade 100% responsabilidade dele Que é o quê? Se ela pega um celular lá dentro da favela Ou um rádio Eu já vou colar nele Não vai ser legal, não Entendeu? Então não vamos deixar elas comunicar Por enquanto, não Enquanto a gente não... Ela vai ficar sem rádio e celular na favela Sem rádio e celular Pelo menos uma semana aí Até a gente resolver essas coisas Entendi Aparentemente também é Se ela vai, ele pode ir também, pô Se o cara ajudou, pô Permite aí fazer um comentário Morar na casa da... Da Nina E... Tá ligado? Sei lá... É o quê? É... Não, então... O que você tá falando, gado do caralho? Não entendi nada É porque ele mora com a camira lá, né? Ah... Tem uma história meio confusa aí Não tá não, camarada? É isso que ele tá... É um triângulo amoroso aí, essa porra Isso, dá um bagulho ali meio... Ele matou por ela e tal... Aham, é isso que eu tô entendendo É, você pegou a visão, irmão Ele matou pra proteger ela Mas ela ficou com ele Mas ela ficava com o cara da favela Caralho, que enrolação, velho Isso, irmão Tá um bagulho meio... Parece que tem novela, essa porra, velho É, tá, tá Você pegou a visão, né? Tá estranho Mas vamos lá Vamos levar isso Ah, caralho Porra, que demora do caramba, mano Vamos lá Resgate de uma mula Uma mula e um trouxa Ah, caralho Que que é gadajo? Que que faz, irmão? Vambora, irmão Fingi que eles estão sendo sequestrados aí Tá, tá Tá fazendo o dedo aí, arrombado Vou dar um tapa na sua cabeça Tá nervoso, porra Muito Ó, de um lado aqui, de boa Eu não fico nervoso, mano Eu não consigo nem dormir, velho Entendi Faz sentido Vamos ver Viu, viu aí? Só pro celular, né? Antes de chegar lá já vai pegando tudo Nosso carro tá longe, Chiquinho Vambora Lá no metal, é que é, né? É Pra onde? Pra vela Cara, esse cara, pra mim, ele é meio doido, porra Ele chega do nada Não tem arma Não sabe o que tá acontecendo Ele é todo nada a ver, emocionado Meu Deus, velho O que que ele fez eu fazer aqui, velho? Não sei, não tem como onde que ele tá indo O que que ele vai fazer aqui? Tá aqui embora Daqui por cima não é uma má ideia, não, velho Vai aí Esse aí vai com um monte de madeira aqui O colorido tava tocando pra mim e pro caveiro aqui Tá tocando pra ninguém, velho Tá tocando pra ninguém, não Ele tava, ele tava, ele tava Ele que não quer tocar pra vocês aí, velho Vai com um rapa minha aqui também, coberto Violão menorziza, que eu tô lá de cima da loja Mas tá tocando música, mano Não sei o que você tá falando aí, velho É Eu tô tocando um rapa minha também, uma musiquinha aqui O cara tá tocando aqui um violãozinho, pá Ó, essa música é o menor que do caveiro, hein Me namora Pois quando eu saio sei que você chora Fico em casa só cantando as horas Reclama só do tempo que demora Ah, meus nossos vêm me namorar Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo que eu sou o meu Tô começando mais um vídeo, ó Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Terça-feira começando aí já, ó Com direito autoral já, né O cara cantando aí Que isso, cara Onde que eu acho seu CD, irmão? Onde que eu acho seu CD? Aonde tem seu CD, irmão? Caralho, ele vai cantar em quê? Que isso, vai cantar a música toda, mano Tá bom, né, mano Meu dia se fez, mas feliz Sem você Aê, aê Onde você guardou esse violão, irmão? Mandou a visão, hein Guardou o violão onde? Pô, eu tô É um cardoso Eu tô no sol, né Cara, é o seguinte Me segue no Instagram No Discord, tá ligado? Esses idiotas aqui Quem não viu o último vídeo já tá ligado Ô, pagodeiro, deixa eu te perguntar uma coisa, irmão Você só vai tirar essa camisa daqui 50 anos, cara? É, exatamente Puta, véi Que isso, cara Tá fedendo já, véi Caralho Tá, que pariu Novo cometa, né Quando tiver o cometa passando, você tira Lá na rua, você é quem você quiser Aqui dentro, você é favela Você vai botar sua roupa lá Exatamente E a mina aí tem que mudar o vulgo dela aí Que não pode ficar se falando segura Já deu já o celular, a rádio do celular? Já E esse é o rádio que tá aí do seu lado aí Esse daqui é só pra escutar a música Escutar a música, entendi A gente voltou pra história que eu vou ficar com o radinho agora Tem jeito, tem jeito Existe um mundo, hein Tem jeito, tem jeito Parece um rádio comunicador da polícia Mas tá ok Pra mim parece um rádio comunicador, mas tá de boa É, eu peguei o celular do celular e tá ali esperando Pegou o celular de todos? Celular, rádio dos dois? Só a disfunção que é aí Ah não, ele acho que pegou lá É Bora lá Tenta a música do Fonecaon até Ele tem arma na casa dele, tá? Ele tem arma? Sem É, sem arma também por enquanto Uma semaninha, vai lá Pode tirar lá Vai você, vai lá pai, com ela lá Vai lá com ela lá Que era a arma do cara lá que tá lá Vai lá Uma semaninha, vai guardar a arma dele, hein Guarda a arma dele, vê certinho a munição que tem Oi? Só vai pegar depois Me segue aí no Discord, cara O Discord tá grande, tá linda? Quase 9 mil pessoas no Instagram também Vambora, terça-feira começando Pô, essa semana vai ter vídeo todo dia, mano Todo dia, todo dia Calma aí que tem uma pessoa me ligando aqui 8 mil likes e vai ter vídeo todo dia, vai lá Oi, meu amor Ih, carai Tudo bem? Calma aí que o pessoal tá aqui do meu lado aqui Ih, mais um? Mais um, pô? Mais um? Agadice já? Pô, vou resgatar mais ninguém não, irmão Vou resgatar ninguém mais não, carai Pô Tá, irmão, onde esse cabelo, idiota? O que é esse idiota aqui? É um cachorrão Caralho, nem parece, véi Agora, para e pensa A porra do motoclube tá me procurando na pista Aí eu vou sequestro essa padeceu de amor aí Vou lá na favela e pouco Pega a arma e munição, é a nota Tem contato, não Entendi Vai tentar onde? Não, a gente vai Esses caras do verde aí dá pra dar uma adianta Ih, o motoclube, já respondeu? Não, não Respondeu Não, respondeu aí Cara, tá Tá Tá, o que? Não, olha, tá Tá com problema aí Tá Eu tenho que resolver por conta nossa mesmo Ah, eu já tenho um jeito de resolver aí Falando nisso eu tenho que te contar a fita que aconteceu Tá, depois de ver isso aí É Eu já queria resolver na bala há um tempo Ah, é o que, ô, cachorro? Cadê tudo, mãe? Cadê tudo, mãe? Eu mandei pro Caveira aí, ó É dona Caveira? Ah, o negócio vocês falaram, né, do vídeo Ah, pera aí É É É Cadê o cara lá? É, traz direita e você vai lá Tá Então, não, faz o seguinte Fala com ele que ele pode ficar de boa aí na favela, mas Durante a semana aí é sem rádio, celular e nem arma, entendeu? Vai ficar tranquilo aí Só leca, só leca Ô, patrão Ah Eu tenho que ir buscar uma menininha ali Pra guardar, anota lá Ixi A outra menina é do Zerf também Calma aí, não vou buscar ela Não, vai buscar não Não mete o louco não, mano Outra? Agora, irmão? Ela é irmã da outra Irmã da outra? É ela Meu Deus, cara É que vocês falam isso agora, cara Tanta mulher do mundo, seus vagabundo Puta que pariu, cara Ela é irmã, pô, mas eles expulsaram ela da favela tranquilo Entendi, entendi É, você agora vai buscar ela Ela sabe Pode crer, mano É que lixo do caralho Vou dar um pote aqui e já volto Fica muito tempo parado aqui não Isso aí é a música nova dele pra você Que se apaixonaram Eles eram de favela de fã O MD resolveu se mover Mas a favela tava com bala no pente Mas o cachorral tava com soneca Mas o colorido tava com soneca E se vacilar a babadinha pega O MD ficou na merda O chifre do caralho Mas invadiu a favela A favela do arco e flecha Lá não tinha arma não Colorida era abração Mas salvou essa menina Desprovida de beleza Mas o soneca se apaixonou Mesmo ela sendo Muito feia Ah, que moleque trouxa, velho Que pa, os cachorralam a burra, velho Ah, esse tipo de carro eu gosto de dar muito tiro e botar fogo ainda Fica dentro, ele tem que ficar dentro Eu posso Olha, fica lá dentro se eu for que o seu carro é resistente Fica dentro Fica dentro Fica dentro Calma aí, cada um vai dar um tiro Cada um dá um tiro com o hifre aqui Mirando nele Eu vou começar, calma Vai, começa É a sequência, é a sequência É a mirando nele Ele tá falando que é blindado Já toma um já Vai, vai Posso? Vai Meu Deus Ae, parou, parou Agora passa E aí, a perna acertou aí? É, eu acho que tá tranquilo Eu fiquei com medo, mas... Ué, acha, carai Pegou não o tiro, carai Pegou não o tiro, carai Não, não, não Não, moço Tá tremendo aí, porra Tá tremendo, tá em choque Carai Carai Ah, o colorido ali dentro descarrega, porra Ah, agora já era aí, ó Ah, o colorido ali dentro descarrega, ó O patrão Rapaz Você não falou que ele ia descarregar nele, porra? Tá gostando Tá gostando O patrão falou pra eu matar o colorido Carai, mas aguentou bem, véi É, a coisa é dessa Do máximo, Bruno Calma aí, ó Sai de perto aí, sai de perto Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Vem o Brahma Vem o Brahma Vamos ver se quebra Ih, aí, aí, ó É blindado Quebrei com o pé, porra Vitória Falei pra sair de perto, carai Porra Calma aí, patrão Calma aí Eu quebrei com o pé, porra Como que isso aqui... Oh, carai, aí é osso, porra Eu falo pra sair de perto, você fica perto, carai Minha mão é toda guiada, porra Mas não corre Meu Deus, cara Eu tô desafiando a física aqui Que que é isso? Ai, 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 ai Pô, fui chutar o carro sem querer, mano Meu pé foi mais longo Que que é, Zé, porra Chegou um palhaço aí, carai Sai dessa merda Eita, porra Vou cair, porra Ai, carai Que moleque idiota O que que é isso? Que que é isso? Que é isso? Meu Deus do céu, velho Que que foi isso? Sai, sai Sai, sai Meu Deus do céu Que que foi isso, velho Meu Deus, cara Para de rir Para de rir, porra Para de rir, é coisa séria, porra Meu Deus Você ri aí, pessoal Você ri que é coisa séria aqui, pessoal Caída aqui, explosão É, mano É, mano A merda foi essa Cara, então Só vou te explicar Nem eu vou entender É, chegou o Zé Acho que quando o Zé chega Sempre vem merda Mas vamos lá O Zé chegou Ai ele trouxe essa moto Alguém subiu na moto dele E achou que era o Homem-Aranha Escalou 3 metros com a moto ali E ela explodiu no ar, velho E aí E aí Aí começou a sequência de explosão, velho Meu Deus Ô cachorrão Ô cachorrão Ô cachorrão Os amigos morreram comigo Ô cachorrão Para de rir Calma, 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 calma Calma, calma Meu Deus Deixa eu ver se tem pulsação aqui, cara Nós corremos tanto risco Tá com pulsação aqui A explosão danificou todo o rim dele aqui Dá pra ver que tá bem mole, ó O rim, o torax Chama o médico aí Alguém chama o médico Chama o médico Eu não vou te abandonar, Sonequinha Você tá bem, Sonequinha A moça aqui Deixa eu ver se ela tá Não tem Nossa, não tem pulsação Os caras aqui tem, tem sim Tem, 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 tem Calma, calma, calma Deixa eu ver outra aqui Meu amigo Deixa eu ver Tá mexendo, tá mexendo Porque tem pulsação, ó Aí, aí Tô falando que tem pulsação, cara Meu Deus Eu falei pra você entrar num carro Calma aí, guys Eu vou chamar o médico aqui E vou... Já volto Que merda que foi isso aqui, velho Vai olhar mesmo Pô, mas aí que tá, mano Se a gente morrer, a culpa é tudo Aí, você tá metendo um louco, hein, velho Tem nada Nada na quadra Nada Nas laje Porra, ninguém nem nas laje, velho Pô, vamos toda essa favela aí começar a vender lá dentro? Eu tô falando, irmão Vambora agora Começa agora Vambora Toma aí Ô, rapaz É o seguinte Eu não tô vendo ninguém Eu também não tô vendo não, pô Tomar essa porra Agora Foda-se Manda o pessoal vim pra cá Favela inteira de fuzil Vem cá nos alemão do rio Rápido Rápido Como é que é? Aonde? Todo mundo armado de fuzil Vem tomar os alemão aqui Vem Rápido 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 Ô, irmão Eu não tô nem aí Pauza naquele heliponto ali, patrão Vamos tomar essa favela Vai, 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 vai Lá em cima L ponto Vai descendo Tem que ser rápido Pega o que tiver com rapidez Vem cá, alemão Vamos andar O L já tá aqui na favela Vambora, vambora Quero ele saber Já tô aqui, mas é aqui mesmo, mano Vambora Vai ficar dois Já tô saindo já Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Calma, calma, calma Vão tomar, vão tomar Vão tomar, vão tomar Tem L, mano Tem L, já tem um L aqui Por aqui, por aqui Não tem carro nenhum na favela, pô Tática diferente Tem que fazer a tática diferente Senão tem muito meta, tá ligado? Táticazinha diferente É, vamos pegar esse carro aí Vamos pegar esse carro aí Vamos pegar esse carro na garagem Bora, bora, bora De boa Tranquilão Vem, vambora Vem, vambora Sobe dois Pelo amor de deus Pelo amor de deus Pelo amor de deus Tudo destruído De boa, de boa Vem comigo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vão de boa Vão de boa Vem, vai dentro aqui os caras Tranquilão Já tamo dentro da favela, porra Quem pegou o M1000 aqui, mano Do nada Vai rápido A gente não viu ninguém aqui, velho Tá tomando a p... Não, mas sozinho Favela é nossa, irmão Porra, eu tô aqui Tá bom, Zé Beleza, foi de bicicleta Tomar favela de bicicleta é foda, velho Que susto arrombado Que susto arrombado Vamos buscar meu carro no FH, vai esperando o PC Pode ir pra pegar na M1000, mano Fala, o Soneca pra trazer a mina dele Fala, o Soneca pra trazer a mina dele Fala, o Soneca pra trazer a mina dele Como é que desce? É, com o Soneca que vai Eu vou conversar com o Soneca daqui Sua NECA tava chegando aí, irmão Cheguei, cheguei, cheguei Onde a irmã da mina tá aqui, irmão Tá aqui, é o... Onde que desce essa porra Pelo amor de deus Cheguei, cheguei Do outro lado aqui, do outro lado Calma, calma, calma Vambora, vambora, vambora Tô batendo aqui, cara, nem saber não Tô batendo aqui, velho Chegamos aqui, como que eu não queria nada E já definiu Tem duas vargas aí? Tem, tem, tem Cadê o Zé? Chegou A outra tem que vir aqui, né? Tá lá, tá lá, o L, tá lá Mas você não vem pra cá de ele, não Não tem carro Pega o L aí, porra Leva os cara Ô, Zé Leva a mina do solete Eu tô no labirinto de frente Será ali, caveira Ô, pai Pelo amor de deus Vocês perdeu sozinho aí no barulho Eu caí Meu deus Meu deus Vamos lá, que burro, velho Demorou Como é que tá? Vamos tentar ajudar ele aí Subir aqui, de burro Quem quiser subir O carona tá perfeito também Que ele tá voltando, né? Piscininha, piscininha Tô vendo, pai Tô vendo, pai Tô vendo, vou jogar uma cola aqui Tranquilinho Tô me invadindo Ah, que tática é essa de invadir só quatro? Por que, irmão? Porque a gente tem que evitar todo tipo de meta que existe na face da terra, tá ligado? Então a gente saiu de fininho, pá Rodeamos em cima, não tinha nada e pá, tio Então a gente domina, tá ligado? Agora a gente domina aqui, calma Aqui a gente tá querendo pegar a info pra menina lá, tá ligado? Que ela sabe onde que fica tudo, mano De boa, de boa Cadê você, Zé? Parzinho aqui tá limpo Tranquilinho Tranquilinho Gente do bar Favelinha tá limpo aqui Aí, ó Favelinha dos caras aí, ó Toda nossa, parra Olha os buracos aí Já tô na rua, mas não vou avançar não Se eu aciso, eu não vou não Ele tá na rua, ele tá na rua Tá na rua Já, já tô vendo aciso A moto que eu vi tá aqui A moto tá aqui A moto tá aqui, a moto tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá, vem, vem, dois comigo aqui Vai, fica dois aqui na rua, vai E aí, rapaziada Merda que tá na faca de assadeira já É os alemão É Olha a travessada, olha a travessada, cachorro Olha pra esquerda, olha pra direita, cachorro Calma Cachorro é burro Boa Tranquilinho, tranquilinho O sol tá forte, tá deixando até meu ombaçado De boa, de boa Tá onde, Brian? Não é jogo Traz a mina aí, traz a mina aí Que ela sabe onde que fica tudo Tá, já vamos Sabe onde no rio, né? Sei, sei Tá de boa, tá de burra Tranquilinho, tranquilinho Favelinha aqui Aparentemente não tem ninguém Não tem ninguém Caralho, velho Eu queria que tivesse alguém, mas Alguém tá com aquela moto ali, tá ligado, velho? É vocês aqui na X6 branca? Quer dizer, preto Chegou outra moto ou é o cara ainda? Tá, é a mesma moto ainda, mesma moto Deixa eu ver Mota trancada, velho É, tá, tá De boa por aqui, tranquilinho Espera a favela chegar, vamos dar uma limpa Tá tranquilão, mano Para mim tá de boa Aqui é a favela dos caras, hein, mano Vamos avançar aqui A gente tem que achar esse barraco aberto A gente tem que achar esse barraco aberto Procura, procura, procura o barraco aberto Procura o barraco aberto É, onde o alemão mora A gente precisa de apoio, velho Vamos esperar a favela chegar Sim, sim, deixa os caras chegar Tá, impossível, mano Mas a menina tá intacta É É isso aí, Zé Se ela se machucar, a culpa é tua Eu te mato Acabei de ver um cara morto aqui Por quê? Me mata Tu é responsável trazê-la aqui Lembrando, o piloto do carro é mandar, tá? Tá, vamos voltar agora E ficar no ponto deles Onde que é o ponto deles? Tem que levar droga aí pra vender? Como que é? Aí na frente aí, ó Tá em cima de uma laje aqui, cara Se ela tiver aí ainda, pode trazer De dois em dois Vai começar com eu e o patrão Nós vai trocar a jaqueta pra verde E nós vai usar uma máscara com a etiqueta 54, preta Entendeu? Com todo mundo Sim Exatamente A mesma máscara que eu aqui Calma, calma Vai tomar a favela Depois eu vou chamar vocês Calma Vai trocar aqui primeiro É, procura a casa Eu quero que você ache a casa aberta E cadê a menina que até agora não chegou aí, pô? Tá aqui, chega Tá onde? Aqui com a agenda Tá, tá, tá Mas segura ela aí E quando eu e o cabelo Vai ver ela aí, calma aí É nóis Pô, essa aí, Zé? Tô protegendo ela Ah, tá protegendo Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Aí, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai trocar Eu não sei, irmão Cadê, cadê ela aí Sabe onde que é o lugar aí Pode crer Pode crer Me fala aonde que pode ser a casa do cara Aonde que é o baú Isso As principais coisas aqui Gerente Vamos porta por porta aí As pessoas que ficam Vamos pô, eles tem um ponto que eles gostam de ficar Onde que é? Geralmente é aqui na frente mesmo Aqui na rua, né? Aqui já é um ponto bom Cadê? Vamos lá, vamos lá no baú Vamos levar com ela no baú Tá, tá Mas o Patel, você não quer esperar não? Eles dominar aqui primeiro? Vamos com ela, pô Vamos com ela Já tem, já tá muito aqui Vamos lá, vamos lá Olha essa calça aí, ô Eu vou tirar a numeração dela Pra onde? Baú, baú Mas e a outra? É a mesma nossa E a outra? Pra onde? Qual? Não lembra a outra não Calma, vai devagar Vai devagar, vai devagar Vamos indo, vamos indo Pra vocês entenderem essa mina aqui A gente resgatou ela dessa favela Que é a namorada do... Do... Do Soneca Olha a merda que tá dando isso aqui, cara Mas a gente dominou aqui porque ele tem as informações também dos caras daqui Da nossa favela Fazer até um choque aqui, ó O 88-2 aí pra mim, rapaziada Se quem quiser Ou o pirólio vem aqui pra mim É verde aqui, né? Olha aqui pra cima da laje Ela vai na frente aí, vai caralho Tem que subir mais, véi Vamos fatiar aqui, tranquilão Aqui, ó Lembrem da máscara Só isso Se não tiver a máscara, vocês já sabem Vambora, vambora É verde, né? Fuzil na cara de quem tá acabando Que máscara verde o arrombado Máscara preta Não, cara 54 é etiqueta aí É outra coisa, pô Tá, tá, suave 54 é etiqueta da máscara Vambora, vambora Eu peço pra vocês Caralho, mano, tá tenso aqui Vai que parece algum cara aqui, mano Eu vou meter ele a bala, tio Calma aí, véi Vão de boa, vão de boa Ela tá indo tranquilo lá no local Patrão, a mina dos caras aí sabe onde é o baú Já dos caras, hein? Cara, a gente tá indo Quer dizer, a ordem acabou de descer, né? É isso Deve ser ali, pô Onde é que é a fita? Vamos indo, vamos indo Pera aí, deixa eu não limpar Ah, não tem ninguém, não Tem ninguém, não É aqui que é a parada de vocês? Que era assim É, entanto Aham Caralho, esqueceu o C4, hein Esse cofre aqui, esse par Esqueceu o C4 Ó, barulho de carro, hein Quer bater o C4 várias vezes aí pra ver se abre? Acho que eu ouvi barulho, calma aí Fome, sede, alguma coisa? Não, não Tô de boa Não? Seu nome é Mirella? Isso Agora vamos fazer o seguinte Onde que mora chefe, subchefe, sabe onde que é? Lá pra baixo Lá pra baixo? Consegue me ver? Quem que é esse mano aqui do lado? Sim, eu só sei onde que mora Aqui, ó Tô levando o Zé É você, cachorro Cachorro, deve levar pra cima aqui É o suposto pau do cara O subchefe O subchefe, é principal Lá sabe onde que mora o subchefe, gente Vai ter que se mexer aqui agora Vambora, cavera, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vou lá onde? Vai subindo, Zé Vai subindo Eu já tô aqui na... Aqui no onde ele pode pular Vamo lá na casa do subchefe Vamo lá na casa do subchefe Vamo pular não, só volto Eu caí Porra Meu Deus do céu, cara Quase que eu caí Quase que eu caí, vamo Quase que eu caí Só faltava você furar o chão O cara vai estranhar mesmo o que você falou aí, tá ligado? Achou, achou? Boa, 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 pai Fica aqui? Segura, segura Porque a gente tá indo direto na casa do chefe e do subchefe Olha que é o mesmo lugar Entra dois Cuidado, exatamente Por isso a gente tá indo lá Pular cavalo Pular cavalo É aí embaixo, ó A casa? É aí embaixo Então, a gente tá indo lá pra baixo agora Lá no subchefe do braço direito? Aqui é do braço direito? Isso Pode crer, pode crer Braço direito mora aqui Posiciona, posiciona É, essa casa aí Essa aí é do subchefe Do chefe é qual? Do lado É essa aqui? Vai nessa varanda aí Qual? Nessa varanda que você tava aí Tá, você pode entrar aí, pai Na casa aí com alguém aí Na casa do chefe e do subchefe É, o chefe tinha duas casas então Então deve ter outra por aí, né? Sim, mas eu não sei Pode crer, pode crer Ó, moto É essa daí Na bordo, na bordo Essa daí? Passou reto Passou reto? Passou reto? Passou reto Passou na ponte, ô caralho Vai lá onde, mano Passou na ponte ou na favela, por? Passou na parte baixa Eu não vou não Porra, é na ponte, caralho Eu tô do lado da ponte aqui, pô Faz isso do lado da ponte Só que a gente tem que comprar uma casa aqui também, entendeu? Calma, calma, calma É só você não comprar Eu consigo, eu consigo É, eu sei É só você não comprar, patrão Que cês entram, vai Tá, tá Vai, 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 vai parece uma moto aqui do meu lado tem nada tá limpo você tá legalizando aí o bagulho ai dá um legal exatamente legalize já eu caí um pouquinho alto aqui calma ai nossa tem coisa que nem Einstein entende essa casa tá flutuando não sei se é engenharia nova bota peso mais pra trás pra casa ficar inclinada deve ser algo desse tipo ai sem cair você vai machucar ai agora que eu vi o bagulho você se feriu muito um pouquinho ainda bem que essas paredes caem igual a minha aranha me pendurando porra tá ligado parou 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 levanta a mão levanta a mão vai 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 bota a mão bota a mão na cabeça mão na cabeça ai porra se baixar a mão eu dou uma bala esse aqui mexeu a mãozinha esse aqui mexeu a mãozinha tá preocupado carai você perdeu o seu rádio me passa o que você tem ai vem cá sai de pé da moto sai de pé da moto vai mano largou a mina lá cadê a mina irmão vai lá vai lá vai lá correndo ver se essa moto é a que estava parada lá vai lá essa moto ai não é parecida com a que estava parada deixa eu dar uma olhada calma ai calma calma ai calma vai mano é isso os caras são da face não não tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui não vem pra 4 já não vem pra 4 já não é as duas entradas tem que estar reforçadas não tá aqui na entrada do viaduto eu tava aqui na P2 eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui patrão patrão tá me vendo aqui você lembra dessa bolsinha ai que esse rapaz tá aqui mano lá no fundo lembra aquele dia lá que a gente assaltou os caras aqui próximo pior que não é verdade nossa vei esse cara não é aquele que fugiu pro hospital exato ele fugiu pro hospital e tava fugindo pra cá e tava querendo roubar alguém não era esse cara ai ele mesmo é ele é ele eu lembro cara eu lembro é ele fugiu ele assaltar alguém nosso e fugiu depois pro hospital é isso é ele mesmo aqui a gente pegou aquela polícia deles né bora 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 só vem fazer o que aqui irmão fala alto pega água e comida você é morador né irmão você é morador né irmão você fez merda já agora você não lembra cara eu tava junto com ele é tu a gente tava atrás de tu e tu foi correndo pro hospital é que eu tô ligado tem tua cara tem tua roupa tem essa mochila faz até que você não toma banho tem um viaduto e p2 da outra né é pode chorar cara tá chorando por que calma você é morador aqui mesmo? se tu passar chave pra nós pra nós juntar a tua casa o que que vai ter lá? não é meu morador não tô vendo ninguém aqui na pessoa você vai deixar nós lá na sua casa de boa? eu não quero ajudar na casa não você tem você tem você tem e aí irmão você tem ou não tem chave da casa? vocês também exato então vocês conseguem vocês vêm aqui pra pegar comida vocês conseguem abrir a casa porra tem tem a chave tem a chave tá na vida da mão de vocês aí mano o que que vocês acham? tá ligado? o que que vocês acham? o que vocês acham que vale mais a pena? não tem como o que só você abrir a casa a gente vai checar irmão quero ver se você não é do movimento tá ligado? se tu tiver uma cala e tiver algumas armas pesadas eu tô ligado que tu é daqui tu não consegue né irmão acho que ele ia algemado aí ajoelhado vai ajoelha e fica aí só fica um aqui vigiando a gente tá indo aqui na casa ele falou que vai entregar rapaziada toma cuidado nisso aqui tá tem que ser muito rápido e o irmão tu que vai entrar tá você vai conseguir entrar você não vai meter o louco não né não 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 a gente revistou ele tá com a chave não mete o louco entrar na casa não só sai só abre e sai vai não vai carai essa chave que tá com você aí né e ela cabe certinha aí que eu tô vendo o Brian é meio frio também né você tá metendo o louco aí irmão tá fazendo as de palhaço e eu vou te dar um tiro hein eu tô falando cara porra fala logo se tem ou não tem a chave abombado tem chave abombado não é tua não né não é tua não né eu até peguei as coisas do cara palhaço falou que veio pra cá pegar comida ele vai pegar aonde no lado de lixo espera porque que ele não chegou até agora por que que ele não chegou até agora por que que ele não chegou até agora irmão eu tô vendo né já tô vendo já vamos ser inteligentes vamos ver deixa entrar deixa entrar deixa entrar pegou pegou boa 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 deve ser o dono da casa então chegou aí essa aí que é a casa irmão pra mim tá aparecendo o negócio é né cadê eu acho que aqui as maçanetas tá tá ruim a maçaneta né 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 seu amigo palhaço mostrou outra casa e você mostrando outra né palhaço assim que pega é ele que tá mentindo aí pra mim é ele que tá mentindo chegou o terceiro aí vamos ver onde que ele vai mostrar que senão eu vou dar uma bala em vocês pergunta quem é esse aí seu amigo desses idiotas aqui de fé de fé quem é esse aí o nome do cara é de fé tá pergunta ela aí ela deve saber o outro disse assim que o amigo dele que ia vir é Chico cadê ela aqui ela tem que se arriscar um pouquinho eu vou ter que pedir ela pra dar uma olhada então se eu mostrar a cara de umas pessoas você reconhece daqui ou não é chega aí chega aí vem cá é melhor ela colocar o a máscara preta 54 ela já tá com máscara já não mas bota vem 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 traz ela traz ela vem espera aí o que tem de cara ali com ela é seu amigo? qual é seu amigo? é meu amigo mas não é da minha casa não é seu amigo? cadê o outro? cadê o outro? cadê o outro? cadê o outro? traz o outro qual que é o vulgo dele? fala o vulgo dele fala 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 eu não sei não 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 tô falando é você eu não sei não é teu amigo não é teu amigo ô Joe você tem 3 segundos pra me responder o vulgo dele senão eu vou cortar a sua cara eu não sei 3 2 qual que é o vulgo dele? eu não sei você não sabe o vulgo dele mas anda com cara ele é seu amigo ué você quer fazer um vídeo pra federal daqui? é o outro né falar que é eu agora outra comunidade é minha e assim lá vai irmão tá amando todas? mostra o poder nosso irmão é faz o vídeo cara é é vambora qual que é o cara que roubou os mano? é ele que eu quero né que ele pelo menos tem motivo é exatamente cachorro equipamento de filmagem por favor irmão agora deixa os cara gravar lá deixa os cara gravar lá deixa os cara gravar lá que eu mostro pra vocês depois a outra imagem enquanto isso eu vou ficar olhando por aqui vou olhar na frente olhar aqui a outra entrada que se dane viu vamo lá vamo já saiu? vamo 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 Então pra mim já foi um teste Eu tô com a mina lá garoto assim Pra mim já foi um teste Como é que fica a cidade? Olha o tanto de luz Quero ver, tira a foto aí e fala quantas luzes tem nessa imagem Mentira, eu duvido que alguém vai fazer isso Ninguém é idiota assim não O que que foi? Eu falei com a mina ali, ela não acho que ela tava Mentira ou não, acho que ela fez o que fez Que teve que fazer E entregou a favela pra nós Entendi Acho que pra mim já deu Ô cachorro Vou anunciar aqui O que que esse cabelo fez de novo? Ah, meu Deus Não podia? Você falou que tava o cabelo de boa O que que é? O que que é a caveira? É porque eu não tô mais com medo A caveira não vai ouvir porra Ela não vai ouvir porra Ela não vai ouvir porra Espera chegar na favela É Agora que nós alçamos você não vai te matar É É Vamos ver o que o Soneca vai fazer É Isso Isso Meu Deus Soneca vai ficar doido Não 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 Você coloca Não Vai você Você chega e fala pra ele tirar a arma Tá ligado? Eu vou chegar nela e vou falar assim Eu acho que vai dar ruim Aí você manda eu conduzido ele e a mina se ajoelhar lá no meio da quadra Ah, vamos ver, vamos ver. Você acha que vai dar ruim? Eu acho que vai dar bom, cara. Aí eu vou começar a jogar as culpas tudo pra ele. Ah, entendi. Entendeu? Fala do mal. Acho que vai dar merda isso aí. Muito novo bagulho. Só agradecido por isso, mas você vai ter que morrer, tá ligado? Porque não dá pra confiar, não. Ó a cara do soneca, ó. Entendi. Ó a cara do soneca, ó a cara do soneca. Tem alguma coisa pra falar aí? Por que é uma questão? Não dá pra confiar? Cachorrão tem pra falar lá, ó. Cachorrão tem alguma coisa pra falar? Ó patrão, eu acho que tem que matar mesmo. Por que? Fala aí. Dá sua opinião. A gente passou lá pro Fitana e tinha gente. Ficou vazia depois que ela passou a calma. Cachorrão não presta, véi. Pode olhar pra ele. Ela passou a calma pros caras? Certeza, os caras metem o pé por causa dela, pô. Cachorrão não me engana. O amigo dos outros lá, ó. Nem... Nem soneca, né? Mano, eu só... Mano, não tô nem conseguindo falar, mano. Sei lá. Por que? Porque eu gosto dela, mano. Mas e o cachorrão tá falando o que ela falou? Mano, o cachorrão falou que tem quase certeza que ela fez isso. Tirou os caras de lá. A gente só pegou morador. Mano, o cachorro. Você fez isso? Não, cara. Só se for via wi-fi. Porque nem celular não tem nenhum, cara. Tira a máscara os dois aí e conversa, vai. Vai, resolve. Resolve, resolve. Resolve. A gente se arriscou pra tirar você de lá. Você fez isso? Eu não fiz. Seja verdadeira, pô. Vai que eu tô doido. Eu tô sendo verdadeira, cara. Peraí, pessoal. Por que eu tô sendo celular sem rádio sem nada? Pra ser o quê? Como? Não tem como isso, não. E aí, cachorrão? Você confia? Vai, cachorrão. Vai, cachorrão. Manda avisão. Eu confio na minha mãe e vou confiar nessa menina aí. Ô, cachorrão. Mas aí, você viu a parada ou não viu, mano? Cachorrão não presta, mano. Eu tô doido pra degolar, vai. Vem, cachorrão. O que é isso? É melhor você acordar pra você ver a mostra da tua mulher, idiota. Não, mano. Ah, é? Que isso? Tá bom. Afasta um pouco aí, ô Sanéca. Que vai, RGB. Agora vai, vai. Olha pra mim. Só pra morrer tem que morrer igual mulher, não é isso? Aí é foda. Eu vou morrer no meu olho, velho. Não, não, não. Não faz isso não. Ela fez coisa errada. Ela fez coisa errada, velho. Cagoetou. Tá ligado, velho? Tá ligado, velho. Não volta, pô. Fica pra trás, Florek. Fica pra trás, Florek. Tá preparada? Fica olhando. Fica olhando. Fica o que acontece, ó. Pera, pera. Tô começando com ela. Porque eu gosto de arrancar uma olhando no olho. É pra mim. Certo? Certo. Você vai lá e bota branca e sobe na loja. Que você é um dos nossos aí. Vai lá. Ai, 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 ai. E que causado nossas paragŷas? Meu Deus, eu não meus carimbHowl��를, ai. Caramba. Caramba. Eu não inclusive. Caramba, Jonathan. Caramba. Não deveria ser o contrário, não. Quem cantaria de integridade física? Tá madendo no louco, hein? Você acha que tem policial aqui? Para continuar, idiota? Bora, no desafio. Eu não vim amigos. Ele não adorou na tua, né. Está sentado em dois, velho. Fala na tua tua mente. Fala na tua mente. Toma uma moca aí. Daqui a pouco. Vem aqui! Raiarão. Ele não fala, não sei se é um amigo daquela mina Ele tá mascarado ainda É, mas ele não Parece que ele tá com problema de ouvido Deve ser esse brinco aí Também não sei não Ô Zé, Zé, Zé Zé, Zé volta aqui, volta aqui Fica aqui, é minha frente isso Não, idiota, aí tá bom, anda um pouquinho pra frente Aí, fica de frente aqui Fica de frente pra mim Fica de frente, idiota Aí, fica Fica aí, tá bom Aí, aí, aí Calma aí, você é uma mula Fica certinho de frente Aí, sobe de novo Sobe Meu Deus Meu Deus, cara Vai, sobe aí Sobe aqui Aqui, aqui Carai Ali, idiota Vai, sobe Fica aí Fica aí Fica aí Aí, aí, aí Agora conta até 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Aí, aí Ai, 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 ai Tá com fogo no rabo Tá de crerda Eu vi essa raja Ó, tá com fogo no rabo, ó Ai, ai, ai Vagabudo Vou deixar o que passar no nariz do rato Você vai ver Ai, caiu o menor ali, Zé E esse idiota ele cai daí Esse vazar do bagulho O que é esse cara? O cachorro também cheirou? Tá bom, tá bom. Então isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi mais pra gente ir lá verificar a fazenda. Verificar a casa dos caras lá na favela. Vamos lá, não tem ninguém, tá ligado? Os caras meteu o pé. Conseguiu verificar tudo o que tinha que fazer. Os caras tinham fogo nosso. Tem uma coisa declarada, tá ligado? Que que foi? Boa, 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 boa. Corre, corre, corre. Alguém tá de olho mandando aqui, irmão. Bando de doido do caralho. Falou, bando de moleque idiota. Olha o caralho desse idiota. Caraca, eu mando aqui. Tchau, tchau, tchau.